Eita, que hoje o GPS Entrevista tá legal, a minha estreia aqui na Casa Cor Brasília, no laude do GPS, criado aqui pela 3 Arquitetura, tá lindo aliás esse espaço, você precisa conhecer a Casa Cor Brasília. E eu não podia estrear de forma diferente, com um pé direito enorme, com uma amiga, com uma cantora maravilhosa, que é a Adriana Sammartini, essa paixão que eu tenho na minha vida. Bem-vinda, Adriana. Obrigada, Caio. Paixão recíproca. Tanto você quanto o GPS são pessoas que estão comigo, né? O GPS são várias pessoas, você agora tá nessa casa maravilhosa, e vocês estão comigo há tanto tempo. Muito gostoso estar aqui nesse ambiente lindo, na Casa Cor. Já tô querendo comprar tudo pra minha casa. Sair da política um pouquinho é bom, e agora com a Adriana Sammartini fica melhor ainda, né? Vamos falar de música, de arte também, né? Vamos falar de Brasília, de história. Vamos, vamos, porque inclusive Brasília é muito mais do que sede do governo, né? Exatamente. Brasília é uma cidade que ferve, Brasília é uma cidade que produz os melhores eventos do Brasil, não sou leviando nessa informação, se você vier num evento aqui, você vai ver o nível de produção, né, Caio? É, a gente viu na praia recentemente, né? Na praia, o Fan Festival, né? Os grandes festivais, os artistas estão escolhendo Brasília pra gravar os seus conteúdos audiovisuais, né? Agora é audiovisual, gente. DVD é vintage, falar. Rodrigo, aproveitando essa pegada que você colocou, pra vida de um artista em Brasília, um artista de Brasília, existe alguma disputa entre os produtores? Olha, se você canta com ele, você não vai cantar pra mim. Existe isso aqui em Brasília? Olha, já aconteceu mais. Eu acho que hoje o mercado se misturou muito, né? Então, antigamente, você tinha produtores que só faziam festa de tais gêneros e não faziam outros. Mas hoje tá tudo tão misturado musicalmente que isso tá cada vez mais difícil de acontecer. Até porque, pro artista em si, quanto mais palco ele tiver, quanto mais ele puder se conectar com o público dele, melhor é. Então, eu sou o tipo de artista, de cantora, que me desvinculo disso. E sempre tive relações muito positivas com casas, com produtores, que entendem que eu sou uma pessoa que vive de arte e que quanto mais eu puder expor o meu trabalho, melhor pra mim é. Então, isso pra mim nunca foi uma dificuldade, mas já aconteceu mais, sim. Vamos voltar um pouquinho no tempo, então. Eu já conheço essa história de trás pra frente e de frente pra trás. Mas quem tá em casa, ou quem tá assistindo a gente agora, talvez não conheça, como é que surgiu ali o clique? A Adriana Samartini vai ser cantora. Então, vou resumir. Eu venho de uma família muito musical. Meu pai, apesar de ter três graduações, ser servidor público aposentado e tudo mais, sempre teve um vínculo com a música. Meu pai, na época da universidade, ele tocava saxofone. Nossas festas familiares sempre tiveram música ou com o equipamento de maior tecnologia da época. Tô falando aqui da vitrolinha lá atrás, do Aiva 5 CDs, quando veio o carrossel. E instrumentos musicais. Então, nossos natais, nossas festas, sempre tiveram obrigatoriamente música. Ou então, meu pai numa roda, tocando violão com os meus tios e a gente ali se divertindo. E eu sempre fui muito estimulada. Nas bodas de ouro dos meus tios, avós, minha madrinha falou, cada neto vai ter uma responsabilidade e você vai cantar. Contratou uma equipe já que trabalhava com festas sociais e casamentos na época. Eu não tinha nem roupa pra cantar com eles. Fui, fiz e, como te falei, sempre muito estimulada. No segundo grau, quando formei, a diretora me chamou na última semana de aula e falou assim, preciso conversar com você. Falei, meu Deus, o que eu fiz? Minha mãe trabalhava na escola que eu estudei. Falei, o que eu fiz na última semana do ano? Ela falou, olha, você foi eleita a oradora da turma, mas eu queria que você fosse a cantora. Eu queria que você cantasse na missa de formatura. Depois isso virou uma canja no baile de formatura com esquema 6 lá no Clube do Exército. Eu lembro. Anos atrás, lá no início dos anos 2000. Sempre que eu saia com um grupo de amigos, eles iam pras baladas, na época Macadamia, no auge da minha adolescência. Ela canta, ela canta. E aí, eu que nem tinha uma carreira, me vi participando de shows de artistas com carreiras consolidadas. E as pessoas já me viam como cantora. Nem carreira tinha. E isso foi acontecendo. Surgiu o convite no final de 2005 pra cantar na banda Baquetada. Então, começou com a Macadamia. Anos depois, fui parar no Bierfest, hoje Grand Bier, no Pontão do Lago Sul. Até hoje faço as festas de Réveillon lá. A gente tem uma relação muito bonita, né? Depois veio o Empório Santo Antônio, Cadê Tereza, enfim, os semanais. Eu fiquei 10 anos cantando todo domingo, religiosamente, na cidade. Assim, posicionei a marca. Assim, consegui conhecer mais o meu público, me aproximar, entender que a identidade de Brasília é exatamente a minha. A mistura é uma tendência. Então, o repertório tem que ter de tudo um pouco, né? A gente gosta de tudo, né? Odria, falando nisso, você é conhecida por cantar axé, mas não é bem assim, né? Você canta de tudo, mas é porque você teve um momento especial ali na Bahia. É porque o meu vínculo com a Bahia, com as bandas da Bahia, foi uma coisa que aconteceu naturalmente. Em 2012, numa Casa Cor, a gente tem um grande amigo que nos apresentou, o Arnaldo Pinho. O Arnaldo promoveu um espaço, fez um espaço, que era um quarto do Durval Lelis, que era vocalista do Asa de Águia. Enfim, cantor, consolidadíssimo. Aqui na Casa Cor, né? Isso. Consolidadíssimo. E aquela história, eu tenho uma amiga, eu tenho uma amiga, e eu já era amiga do André Lelis, irmão dele. Irmão de Durval, sim. Isso. Então, ele já ouvia meu nome, já conhecia o Vitor, sobrinho dele. O Arnaldo promoveu esse encontro. Desse encontro nasceu uma amizade enorme com o Tiara, que é a esposa dele, brasiliense, com o Talmo, que é a cunhada dele, produtora aqui também. E essa amizade aconteceu, e do palquinho de pedra do Bier, eu fui batizada no Carnaval de Salvador. Ele me chamou, me convidou para cantar lá no trio elétrico com o Asa de Águia, no ano de 2015. E quando terminou a canja, ele falou, está batizada. A Adriana é candango baiana, meio candango meio baiana, porque é ela que levanta a bandeira da nossa música o ano inteiro lá em Brasília. E aí veio essa coisa, né? Falou que eu estou batizada, então é padrinho. Mas você canta de tudo também, não é? Então, como eu faço casamento, muito casamento, muito Réveillon, e venho de uma cidade que Brasília, a identidade de Brasília é exatamente a mistura. Tem gente do Brasil inteiro. Se você for olhar dentro da minha própria casa, meu pai veio, né, transferido, carioca, com a minha mãe mineira. Então, se a gente for olhar, os pais, os nossos amigos, né, os nossos pais, não nasceram aqui. Brasília é uma cidade relativamente jovem, né, 63 anos. Então, essa mistura faz parte do DNA da cidade. E eu, como uma boa brasileira, porque eu amo falar que eu nasci aqui, onde eu vou, eu carrego Brasília comigo. Eu não posso falar isso, acredita? Por quê? Apesar de eu ser brasileiro, eu sou carioca, mas só de... Você é carioca? Só de documento. Mas cresceu aqui, foi criada. Cresceu aqui, cresceu aqui. É o vizinho. Muito orgulho. Tá louco? Meu vizinho ali na Asa Norte, eu, hein? Odri, me conta um negócio aqui. Qual foi o maior perrengue que você já passou na sua carreira musical? Vê se você consegue aí fazer um round dos três. Olha, eu já passei alguns. Já que a gente tá na Casa Cor, o que eu lembro, assim, de pronto, logo depois que conheci o Durval, fui fazer uma participação com ele numa Casa Cor. Lá no setor de indústrias gráficas, se eu não me engano, o ano era 2014. E aí eu tinha uma roupa separada pra esse momento. Um look. O zíper da minha roupa, na hora de me vestir em casa, era invisível. Ele comeu a roupa e ele não abria, não saía por nada. E eu comecei a ficar nervosa e comecei a ficar ofegante e a maquiagem começou a... Aí uma amiga minha, muito tranquila, muito calma, foi pra minha casa, respirou fundo e falou, olha, vai dar certo. Jogou uma energia boa, né? Você vê que até os perrengues ensinam a gente. Aí ela conseguiu abrir aquele zíper, vestir a roupa, ela fechou no meu corpo e eu vim cantar. Mas já foram muitos perrengues. Esse é um deles. Já foram muitos perrengues. E o momento auge da sua carreira? Claro que o Durval você já comentou, mas teve algum outro momento que você falou assim, meu Deus do céu, olha onde eu cheguei. Olha, eu tô com um convite muito legal que eu ainda não posso contar. Que vai ser uma coisa que eu vou contar em breve, que é uma coisa muito legal. Mas eu acho que sair de Brasília, e tem a ver com isso, sair de Brasília e levar o som do Brasil pra carnavais que são referência, é um sonho realizado. Essa conversa tá com cheiro de dendê, hein? Tá com cheiro de dendê e o ano passado eu estive no Carnaval do Rio de Janeiro, né? Sim, eu lembro. Eles me convidaram pra cantar na feijoada do Otacílio, que é um evento super consolidado e tal. E o line-up era 100% brasiliense, tinha de propósito, de Brasília, que toca pagode. E me chamaram pra fazer uma participação. Olha que máximo isso. Brasília sendo o line-up de um carnaval referência que é Rio de Janeiro. Então assim, eu nunca imaginei nem um dos meus maiores sonhos que um dia eu ia estar numa festa, num carnaval no Rio e no line 100% Brasília. Então foi muito legal, as meninas do De Propósito estão arrasando. E foi muito gostoso. Sempre tem alguém de Brasília, né? Então, tanto quanto em Salvador, quando eu tô lá no carnaval, cantando, dando canja, as pessoas me cumprimentam como se fosse alguém de dentro da casa delas. Porque Brasília tem essa coisa gostosa, né? Eu conheço você que conhece alguém, então... Você já cantou, as pessoas pegam na minha mão, olham no meu olho e já cantou. Boa sorte, você sabe que você representa Brasília e tal. Então eu acho que isso não tem preço, sabe, Caio? Agora, Odri, o Durval, ele é conhecido por ser um artista generoso, né? Muito. Muito generoso. Ele ajudou muitos artistas aí que hoje estão bombando no carnaval. Não só no carnaval de Salvador, mas também no Música Popular Brasileira. Quais outros artistas você consegue enxergar essa qualidade também? Você sabe quem foi a cantora mais generosa e, assim, que me chamou muito a atenção. Porque eu não esperava. Que já me recebeu, assim, como se você já conhecesse do berçário. E foi aqui no estádio, tá, gente? Parece que foi tudo combinado. Não. Mas eu a conheci aqui no estádio, num evento aqui. Preta Gil. Jura? Nossa, olha... Eu gosto muito dela. Ela não é maravilhosa, não. Ela é maravilhosa demais. Ela chegou, ela me abraçou no camarim. Era você que estava me humilhando. Eu como assim, te humilhando? Ela, com esse show incrível, eu faço o que agora? Falei, mulher, olha pra você, olha pra sua carreira, olha pras bandeiras que você levanta. Olha pro seu look. Ninguém te derruba, não. Você é maravilhosa. E a Preta é uma leonina, uma mulher de fibra. Uma mulher que, assim como eu, nunca fui muito apegada a padrões estéticos. A gente sempre quis ser feliz, né? E foi uma surpresa muito grande, assim. E ela falou, olhou nos meus olhos, pegou na minha mão e falou, aonde eu estiver, você é muito bem-vinda. Quero te receber outras vezes. E ela me segue no Instagram. Estou lá interagindo com ela nesse momento de vida dela e sempre. Foi uma gratíssima surpresa. Preta Gil. Aliás, muita luz pra Preta que ela se recupere em breve, completamente, né? Que realmente esse fantasma desapareça da vida dela, que ela tem muito ainda a oferecer pra gente. Amém. Odria, aqui em Brasília, você é a cantora que canta nas festas da Primeira Dama, nas festas da sociedade, mas também se joga na galera quando também precisa. Como é que é ter essa versatilidade social e artística? Eu acho que, Caio, eu acho que a naturalidade é a coisa mais importante, né? Eu acho que o cliente, ele é cliente. Ela, aliás, canta no meu aniversário, meu gente. Sempre que ela pode, ela tá lá no meu palito. É o maior prazer. Eu acho que o cliente é cliente, né? Às vezes, engraçado, esse último final de semana, fiz uma festa muito animada, um casamento, tinha 500 convidados. Várias pessoas, né? Assim, que a gente conhece e tal. Especialmente porque muitas pessoas ali já me levaram pra festas. E quando eu terminei a festa, depois que eu fiz reunião, depois de um ano conversando com os noivos, eu descobri que o noivo é filho de uma autoridade. Mas isso eu descobri depois. Não mudou em nada. Me entrega, meu carinho. E a mensagem que ele me mandou, posso ler? Claro. Eu mandei no grupo da minha família, porque foi um dia, assim, que me deu prazer em fazer o que eu faço. Sabe? Olha aqui. Compartilhei no grupo da família. Cadê o grupo da família, gente? Eu acho que sei qual foi o casamento que você tá falando. Foi bem batalado, né? Foi. Mas, assim, os detalhes, sabe? As pessoas me tratam com tanto carinho, com tanto respeito. Você falou da primeira dama. Foi uma das pessoas que melhor me recebeu em casa. Mayara é uma pessoa tão carinhosa. Chamou muito a minha atenção também. Não esperava. Ela é muito querida. E ela é uma querida, assim. Já estive lá, cantando em outro aniversário. Uma fofa. Olha a mensagem que eu recebi ontem do casamento que eu fiz no último final de semana. Adriana, não tenho como te agradecer o show que você fez pro nosso casamento. Muito animado. Músicas perfeitas. Timing perfeito. Você é uma verdadeira showwoman. Obrigado por tudo. Lembraremos pra sempre. Isso aqui, ó. Tem preço. Eu fico emocionada. Porque a pessoa que vai casar, ela tá realizando um sonho, Caio. Então, se ela imaginou você ali, de alguma maneira, naquele projeto, né? Do grande dia da vida dela, é porque você tem uma importância naquilo. Então, eu acho que a minha responsabilidade tá nisso. Em atingir essa expectativa com louvor. Sendo alguém da sociedade ou não, eu acho que é uma pessoa que tem sonhos. E eu sou uma pessoa que amo, que sonhe com as minhas festas. Né? Seja grande ou pequena. Eu sonho com os meus momentos ali de estar com as pessoas que eu amo, celebrando coisas. Porque eu acho que, depois de dois anos em que a gente foi privado disso, cada vez mais a gente percebe que o luxo da vida é isso. É reunir pessoas, estar com as pessoas que a gente ama, todo mundo com saúde, bem, comemorando, né? Conquistas, momentos, né? Celebrando a vida. E a Adri também se apresentou na nossa festa de lançamento do novo portal GPS Brasília. Foi um sucesso lá, né, Adri? Gente, só vocês pra ir em plena segunda-feira reunir tantas pessoas queridas. O GPS tem isso, né? Vocês são muito queridos. Já fiz tantos eventos legais, inclusive tô com saudade do carnaval com o GPS. Agora que a pandemia já foi. Vou te falar que tem coisa boa vir por aí, hein? E tudo de vocês é de muito bom gosto, né? Esse ambiente aqui lindo que vocês escolheram. As festas, os bailes, tô com saudade. O GPS é leve, né? Ele não gosta muito dessas notícias pesadas, carregadas. Eu acho que a gente já tem tanto problema na vida, né? Se a gente puder dar uma leveza, assim, nas notícias, no cotidiano, a gente até atrai coisas melhores também pra gente. Eu acho que isso é muito gostoso e é notório. A maneira como vocês abordam os assuntos, o tipo de conteúdo que vocês levam. Eu adoro o GPS, né? Foi o primeiro veículo que quando comecei o projeto do Bier, nem assessoria de imprensa eu tinha. Adoro ressaltar isso. A Paula me descobriu, né? Lá no domingo, falou, ó, tá rolando um negócio lá, tá bombando. Ela foi, mandou fotógrafo, cobriu o meu show. Isso pra mim era novidade. Então eu tenho o maior carinho. Sempre que vocês me convidarem, pro que for, se eu não puder eu vou dar um jeito na agenda. Esse olhar da Paula foi fundamental e do Rafa, né? Foi fundamental pra que eu realmente aceitasse, assumisse esse namoro com o GPS, que já era pra cá. Ela já era antiga, mas o namoro, o casamento veio só agora. Tô muito feliz também. Que bom. Odri, falando uma polêmica atual que tem acontecido muito aí no meio artístico, é a questão da banda ou não banda. Como é que você vê essas discussões de cantor com banda e cantor sem banda? Como é que você avalia? A banda, ela é o DNA do artista? A banda, não. O artista, ele tem que fazer carreira solo. A gente vê o Skank que se desfez agora. O Samuel Rosa resolveu fazer carreira solo. Como é que é a sua relação com a sua banda? Olha, eu acho que essa é uma questão que precisa ser muito conversada. Porque é relacionamento. Tudo na vida da gente é relacionamento. Então, a minha relação com os meus músicos é ótima. Eu recebo eles na minha... Olha, eu mudei pra casa. O primeiro grupo que eu recebi na minha casa foram meus músicos. Porque tinha muito tempo que eu devia uma confraternização pra eles. É uma maneira ali de agradecer pela entrega, pelo compromisso. Porque sozinha, o nome é meu, mas é o que eu falo. São pelo menos 10 pessoas que vestem a camisa da Adriana Sammartini. A Adriana Sammartini é uma equipe de 10 pessoas, pelo menos. Então, eu tento trazer pra perto. Sabe? Eu tento trazer pra perto. O último Réveillon foi muito gostoso. A gente fez o Réveillon. Todo mundo levou a família. Eu acho que esse clima de proximidade, de leveza é fundamental. E que as relações sejam sempre pautadas na transparência, né? Eu acho que a conversa, o diálogo é fundamental. Saber o que quer, saber o que não quer. Como em qualquer relação, Caio. Agora, muita gente acha que ser artista é glamour, né? Mas, na verdade, o artista, a cantora, os músicos, eles estão trabalhando enquanto todo mundo se divertindo, na verdade. Não pode beber, não pode curtir, não pode aproveitar enquanto tá todo mundo ali curtindo a vida doidada, né? É isso. Tem um vídeo que tá viralizando muito nas redes sociais. Na verdade, um áudio. Que é quanto custa o trabalho de uma pessoa que trabalha nos finais de semana. Tem muita gente que acha que a minha vida durante a semana é ir pra academia, não deixa de ser, né? Porque a gente é uma luta eterna. Tem que se cuidar, claro. Musculação e longevidade, envelhecer com saúde, andam ligadas e cada vez mais tô adquirindo bons hábitos pra envelhecer com saúde. Mas a minha vida não é só ir à academia e ir ao esteticista nos dias de semana. Tem todo um trabalho de prospectar clientes, de captar clientes. Agora é uma coisa que eu preciso e quero muito fazer. É geração de conteúdo. Eu vendo tudo de todo mundo, tenho tantos parceiros, mas o meu próprio conteúdo é algo que eu, na correria do dia a dia e naquela coisa do vender o show, né? Que eu sou uma cantora de ao vivo. Eu amo fazer show. Eu acho que o meu barato é esse, é o palco. Mas eu acho que a produção de conteúdo foi uma coisa que a pandemia me mostrou que é uma possibilidade muito gostosa de você preparar o repertório ali pra gravar, né? Imaginar como vai ser. E a dinâmica é completamente diferente. Inclusive, uma salva de palmas pra quem tá por trás aqui desse podcast. Vamos bater palma? Porque a dinâmica... São meus parceiros que eu não largo nunca. É isso. A gente descobriu, a gente da música descobriu que a dinâmica de fazer um show e transmitir ao vivo ou de gravar conteúdo pra postar depois e tal, que é completamente diferente do que a gente já fazia. E a gente foi obrigado, eu no caso, fui obrigado a aprender na marra, na pandemia, pra eu continuar existindo. E foi uma coisa que foi tão prazerosa de fazer, né? O conteúdo. E era uma coisa que eu não me atentava. Eu era mais do lance do show. E aí a pandemia me obrigou a parar pra pensar. Se eu morrer hoje, nessa pandemia, como é que as pessoas vão curtir o meu trabalho? É. Aí eu falei, realmente, eu preciso, eu mereço, depois de 15 anos de noite, eu mereço deixar um legado, eu mereço deixar um conteúdo, eu mereço gravar, né? Brasília é tão linda, tem tantos lugares incríveis, eu já cantei em tantos lugares legais, fazer um registro, né? E deixar aí, né? Pra minha maior audiência, minha sobrinha são minhas maiores audiências. Tá bom. Ela gravou uma live na pandemia que foi a coisa mais linda do mundo, né? Foi tão incrível aquela live. Fiquei muito orgulhosa. Fiz numa casa, na beira do Lago Paranoá, que eu queria levar um pouco daquela coisa da natureza, né? De Brasília, o lago, o sol, que as pessoas que principalmente moram em apartamento, foram privadas, né? Que era o meu caso. Então eu falei, eu quero levar a vibe de Brasília, do contato com a natureza. Eu me emocionei muito, porque a gente preso, enclausurado, sem poder ter contato com família, sem poder ter contato com ninguém, com as pessoas que a gente ama, né? Sim. E de repente a Adriana, que é um símbolo de felicidade, de momentos bons, de reunião de amigos, de família, você levando aquele show, nossa, me deixou muito emocionada aquela vez, assim. Eu falava, não, tem que ajudar, tem que ajudar a Adri, porque não sei o quê. Foi uma apresentação, assim, que eu não esqueço, viu? Ah, eu cheguei de lágrimas os olhos. Passou na cabeça o filme que veio, de preocupação, né? A gente não sabia o que ia ser, mas graças a Deus a gente atravessou. Me joguei na pandemia, fiz live, fiz drive, fiz hotel in, fiz todos os formatos, porque eu entendi que sem cantar eu enlouqueço, Caio. A música é uma terapia na minha vida. Teve um final de semana, na pandemia, que eu liguei pra Ivone, do Bier, e falei, deixa eu cantar. Aí ela, mas como? Eu falei, voz e violão. Eu não vou anunciar, eu preciso cantar. Ela falou, tá bom. Aí fui lá pra aquele palquinho de pedra, que tem o maior apreço, onde tudo começou a deslanchar na minha vida. Cantei, cantei, cantei. Saí de lá melhor, sabe? Então, eu entendi também na pandemia que a minha arte foi o que me salvou, né? Porque eu acho que, especialmente quem não trabalha com arte, quem não é envolvido com arte, viu e sentiu na pele o quanto o esporte, a arte, são importantes pra gente manter a sanidade mental preservada. E eu vivi isso na pele, né? Ser jornalista é um pouco mais fácil, porque quando a gente não tá num bom astral, a gente pega um roteiro, pega um TP, um teleprompter, a gente finge ali que tá tudo bem. E artista, que tem que ter tanta verdade naquilo que entrega? Eu, por exemplo, não gosto de roteiro. Eu sento aqui o que passar na minha cabeça de perguntar, o que eu achar que pode ser interessante. Preparado, né, Mores? Mas e no artista? Quando você não tá num dia legal, que você não tá naquela vibe e tem que subir no palco e animar as pessoas, como é que você faz? Aí é que a mágica acontece. Vou usar uma frase do meu noivo. Uma vez uma amiga dele, uma amiga nossa, perguntou pra ele. Não tem dias que você não tá muito disposto a trabalhar, você tá meio disposto, você tá com preguiça e tal. A Adriana deve ter isso. A resposta dele foi a seguinte, a Adriana nunca tem preguiça de cantar. Às vezes eu fico naquela, meu Deus, tem que me arrumar, o que eu vou vestir, tal, tal, tal. Mas quando você chega e começa a cantar, é isso, Caio. A música é mágica. Já teve shows que eu cheguei sem aquela energia que eu precisava pra entregar. Só que a plateia me deu, a plateia me encheu de energia e essa energia que a gente trocou durante o show foi o meu combustível pra realizar o show. É mágico. Música, eu sou privilegiada e quem trabalha com arte sabe disso. É um privilégio, é válvula de escape, é terapia, é tudo isso, sabe? É mágico, não tem explicação. Bom, é nesse clima de mágica que a Adriana acabou de falar que a gente vai chegando na reta final da nossa entrevista de hoje. Mas, Adriana, eu não vou trazer você aqui na Casa Cor, um dos lugares que você conheceu, o Durval Lely. Cantei muito. Cantou muito. E aqui na Casa Cor, você não dá uma palia pra gente que ia ser um sacrifício muito grande pra eu ter que ignorar isso. Então eu não vou fazer isso não. Claro. Tenho certeza que quem tá acompanhando a gente também não ia permitir. E eu queria que você escolhesse uma música que tenha uma mensagem, uma mensagem leve, uma mensagem de esperança, uma mensagem que toque o coração das pessoas e também que convide as pessoas pra virem conhecer a Casa Cor. É isso. Bom, vou cantar uma canção do Renato Russo, que eu regravei durante a pandemia, que foi um período em que a gente tava voltando de volta pras nossas casas. Venham conhecer a Casa Cor. Tá aqui dentro do Estádio Nacional. Tá lindo, né? A dona de casa que habita em mim, tá pirando aqui com os ambientes. Quase atrasei o Caio na entrevista, querendo tirar foto de tudo. Vale a pena conferir. Brasília, que é o berço da arquitetura, né? É uma cidade... Uma referência mundial, né? Isso. Então venham, porque tá dando gosto de ver, tá? E vamos cantar Renato Russo, que tem tudo a ver com a nossa cidade também, nessa vibe de Brasília, né? Eu sou de Brasília. GPS de Brasília. Viva Brasília. Mudaram as estações, nada mudou. Mas eu sei que alguma coisa aconteceu. Tá tudo assim, tão diferente. Se lembra quando a gente chegou um dia a acreditar Que tudo era pra sempre, sem saber Que o pra sempre, sempre acaba Mas nada vai conseguir mudar o que ficou Quando penso em alguém, só penso em você E aí, então, estamos bem Mesmo com tantos motivos Pra deixar tudo como está Nem desistir, nem tentar agora Tanto faz Estamos indo de volta pra casa Milhetébia que invoca aí Que delícia, Adri, obrigado por ter vindo aqui Obrigada a eu Você sabe o tanto que eu te admiro O GPS também te ama Turma do GPS, ó Parabéns pelo novo site Que venham ótimas notícias Pra vocês transmitirem Com tanta leveza Com tanta competência Tô feliz de ter você nessa casa Que também é muito minha Porque eu sou muito bem recebida Sucesso, tá? Obrigado, meu amor E obrigado a você que acompanhou a gente Eu vou fazer um pedido especial agora Pra Alquimia Filmes Vocês hoje, vocês vão botar o crédito de vocês Porque eu quero que todo mundo saiba Quem é que tá por trás Fazendo esse trabalho tão incrível Que vocês fazem, viu? Até a próxima Casa Cor Espera você e eu também A gente tá aqui, viu? GPS na Casa Cor Brasília 2023 Até a próxima Tchau